Olá pessoal, estamos começando mais uma aula do Educar em Casa. Meu nome é Débora Rodrigues e a aula de hoje é de História para o oitavo ano. Hoje nós vamos ver um pouco sobre a crise da monarquia, como sucedeu a crise monárquica no Brasil. Os últimos anos da monarquia brasileira, os militares se indispõem com o governo monárquico, a classe média urbana, a igreja e a questão religiosa e como a república foi proclamada no Brasil. Bom, primeiro a gente precisa saber como se deu os últimos anos de monarquia brasileira. A gente sabe que o governo monárquico é um governo que é regido por reis, por príncipes, sempre sucessores da coroa. No caso do Brasil, da coroa portuguesa, que na época da crise monárquica, quem reinava, quem regia o Estado, a política brasileira e o Estado no Brasil, era o Dom Pedro II, que foi sucessor de Dom Pedro I, que foi um dos regentes também da monarquia brasileira. Na segunda metade do século XIX, a economia brasileira estava passando por sensíveis transformações. Entretanto, na política, Dom Pedro II, exercendo o poder moderado, ainda governava de forma centralizadora. Quando o Brasil foi declarado primeiro independente de Portugal, foi no reinado do pai de Dom Pedro II, que foi Dom Pedro I, que já exercia monarquia no Brasil. Como Dom Pedro I precisou ir para a Europa, para se envolver na guerra que estava havendo, na guerra civil que estava havendo em Portugal, ele deixou seu filho, que era Dom Pedro II, na época com cinco anos de idade, e foi quando o Brasil entrou no período de regência, até Dom Pedro II atingir a sua maior idade para poder governar o Brasil. Nesse período de regência, a monarquia passou por alguns conflitos, só que não na década de 1840. Os conflitos foram apenas de quem governaria e como seria governado a monarquia no Brasil. Quando Dom Pedro II atinge a sua maioridade para poder governar o Brasil, ele consegue fazer um regime centralizador, uma monarquia centralizadora. Só que depois que ele já começa a reger, por mais de 40 anos, a monarquia, começa a ter várias insatisfações no Brasil. O primeiro porquê? Durante esse período, a economia do Brasil mudava, estava mudando. A utilização da mão de obra escrava já estava começando também a se pensar e a se cogitar na abolição da escravatura, o que era um ponto de vista negativo para a monarquia. E já estava se tendo, assim como a industrialização, muitos pequenos industrializadores, cafeicultores, no Brasil na época. E isso estava mexendo com o poder da monarquia na época. Nisso, houve um manifesto republicano. Vários, não só cafeicultores, pequenos empresários, como militares e também membros religiosos começaram a fazer vários manifestos. Eles trouxeram o ideal republicano da Europa, da França, para o Brasil, achando que seria uma melhor forma de governo, o governo da república e não da monarquia. A nova aristocracia cafeira foi o quê? Foram, na verdade, os pequenos produtores agora, que já estavam começando a fazer parte da economia do Brasil. Eles começaram a se manifestar insatisfeitos com a monarquia, que era um pouco centralizadora. E, na época, essa monarquia estava sendo suspeita também de vários fraudes, de corrupção, dentro dos governantes da monarquia. Na época, surgiram, então, os radicais e os moderados. Radicais, que eram os que estavam a favor da república, e os moderados, que estavam a favor da coroa do reino de Dom Pedro II. E esses radicais e moderados começaram a se manifestar não fora da monarquia, mas dentro mesmo do parlamento monárquico. Isso fez também com que a estrutura da monarquia fosse abalada na época. Bom, para a gente entender um pouquinho sobre como era, como se deu essa crise da monarquia, vamos resolver um exercíciozinho. Primeira questão, como governava Dom Pedro II na segunda metade do século XIX? Como é que era o governo de Dom Pedro, até então, a monarquia estabelecida no Brasil no século XIX? Bom, continuava exercendo o poder moderador e governava de forma centralizadora, sempre pensando no Estado e no poder da coroa portuguesa. Segunda questão, quais os partidos que se alternavam no governo na época do segundo reinado? Era o liberal e o conservador, que foram os dois partidos que se começaram a nascer na época do segundo reinado de Dom Pedro II, que foi justamente nesse segundo reinado que começa a crise monárquica no Brasil. Três fatores foram importantes para a crise monárquica no Brasil. O primeiro foi o militar, que foi um fator bastante importante para que a monarquia se desfizesse. O religioso e o político. Primeiro que nós vamos ver aqui agora é como se deu essa crise no meio militar. Os militares se indispõem com o governo monárquico. Por quê? O ressentimento dos militares vinham desde 1831, com a criação da Guarda Nacional, porque com ela as forças armadas haviam sido postas de lado. Com a Guerra do Paraguai, o exército se tornou mais bem organizado, com postos de integrantes das camadas médias urbanas e ex-escravos. Como o governo cria a Guarda Nacional e, na época, o exército e os militares tinham bastante força, no caso, eles tinham muita aprovação do povo. Então, isso fez com que, com essa criação da Guarda Nacional e o exército sendo colocado de lado, eles começaram a se enfurecer com o governo monárquico, porque estavam colocando, dando prioridade para uma guarda, né? E isso foi uma estratégia também do governo monárquico e a Guarda Nacional, porque eles estavam vendo que, na época, o exército e os militares estavam conseguindo o apoio do povo. E eles já estavam percebendo um ideal republicano no meio dos militares. Conflitos entre o exército e o governo. Com a criação da Guarda Nacional, o exército começa a ir de encontro ao governo monárquico da época. E começa, primeiro, a não acatar ordens do governo. Como eles viram que eles estavam tendo o apoio do povo, eles começaram a criar pequenas manifestações para que eles conseguissem mais ainda o apoio da população na época. Principalmente dos pequenos cafeicultores, das indústrias que estavam crescendo na época no Brasil. Com isso, aparece o Marechal Deodoro da Fonseca, que até então era Marechal. E, nesse período, ele é de 1831, ele é destituído do cargo de Marechal. Isso porque os monárquicos pedem para que Marechal Deodoro da Fonseca puna alguns republicanos que estavam sendo considerados como rebeldes. Ele se nega a punir esses republicanos, porque ele não via nada errado na época. Então, a monarquia destitui Marechal Deodoro da Fonseca do seu cargo de Marechal. E aí, nesse momento, ele se retira do seu posto e começa agora a se juntar aos republicanos. Ele ainda não, nessa época, por ele ser muito amigo do Dom Pedro II, ele decide ainda não ser, nem defender os ideais republicanos, nem o da monarquia. Ele fica imparcial. E aí surge também o segundo ponto, que foi um dos pontos-chave para a crise monárquica, que foi a classe média urbana. Bem, com os militares insatisfeitos com a monarquia, vem também a classe média, que começa a também se insatisfazer com o governo monárquico no Brasil. Com o início do processo de modernização, centros urbanos, atividades de comércio, transporte, finanças e indústrias, cresceu o número de profissionais liberais, como médicos, advogados, farmacêuticos, professores, jornalistas. E nesse período também, com a extinção da escravidão, essa classe média urbana começa a não querer mais adotar o sistema, não achar que o sistema monárquico, o governo monárquico, era o melhor para o Brasil. E achar que a república seria melhor. Até porque o governo da monarquia, ele favorecia tão somente o Estado e aos grandes donos de escravos. Então, com o fim da escravidão, ninguém, nem o povo, era favorecido pelo governo monárquico. E o terceiro ponto, que foi a igreja e a questão religiosa. A gente sabe que a igreja, a igreja católica, ela sempre teve força na política. Mas no período da monarquia, a igreja e o Estado estavam aliados. Só que nesse período, o Estado tinha poder de decisão sobre a igreja. Era o que estava tornando a igreja insatisfeita, porque o Estado estava exercendo poder, inclusive em decisões que antes eram somente feitas pela igreja. Pela Constituição de 1824, o catolicismo era a religião oficial. A igreja subordinava-se ao Estado e o imperador tinha sobre ele dois direitos, o beneplácito e o padroado. A igreja posicionou-se contra e tentou punir padres que participavam da maçonaria, sociedade política secreta. Esse foi um dos grandes problemas. Quando a igreja, que se posicionou contra, há padres que faziam parte da maçonaria. Eles queriam que o Estado punisse, inclusive pediu, fizeram várias cartas de recomendações, pedindo que o Estado punisse esses padres, porque eles eram contra a maçonaria, até porque para eles a igreja católica e a religião do catolicismo deviam ser a única e predominante na época. Só que a carta deles e o pedido deles foi negado. E esses padres que fizeram, que pediram para que o Estado tirasse os padres que faziam parte da maçonaria, eles foram punidos severamente, inclusive com trabalhos pesados. E isso unia a maior parte dos padres da igreja, não só padres, mas de todos da igreja católica. Então isso fez com que os padres e com que todos os membros da igreja católica, os bispos, acerbispos, os freios, também se indignassem e voltassem contra o Estado, a monarquia, porque eles puniram os padres da igreja católica justamente porque eles pediram e o Estado estava fazendo algo que era contra a crença católica, o catolicismo. Então esse foi um dos motivos também da igreja católica começar a apoiar a república. Então com esses três aliados à república, a monarquia começa a se enfraquecer. Aí a escravidão já tinha sido abolida e a monarquia começa a perder de vez força. Bom, para a gente entender um pouquinho sobre esses três aliados da república, vamos resolver mais exercícios de identificação. Primeira questão, de onde vinha o ressentimento dos militares contra o governo? Vinha desde 1831, como foi dito, com a criação da Guarda Nacional, que deixava de lado as Forças Armadas. Segunda questão, o que decidia a Constituição de 1824 em relação à igreja católica? A igreja subordinava-se ao Estado e o imperador tinha sobre ela dois direitos, o beneplácito e o padroado, ou seja, determinava que o Estado tinha poder de decisão sobre a igreja católica. E com relação à Guarda Nacional, determinava que a força militar mais importante para o Estado na época era a Guarda Nacional colocando de lado as Forças Armadas. Todos esses dois motivos foram motivos para a decadência da monarquia no Brasil. Então agora a república é proclamada. Até nesse momento, o Marechal Deodoro da Fonseca estava neutro com relação à república e à monarquia, justamente porque ele era muito amigo de Dom Pedro II e também de seu pai. Então o que ele faz? Ele resolve não se posicionar ainda contra. Só que quando ele sabe que o Dom Pedro II escolhe como um conselho de ministros o Visconde de Ouro Preto, que até então era um dos maiores inimigos de Marechal Deodoro da Fonseca, ele de uma vez por todas decide deixar a neutralidade e apoia assim os republicanos. E esse foi conhecido como o golpe final. Então é no dia 15 de novembro de 1889 que o Marechal Deodoro se dirige à praça, que hoje é conhecido como a Praça da República, que ficou marcada na história porque foi na praça em que ele proclamou a república, destituindo Dom Pedro II do seu cargo e proclamando a República do Brasil, declarando que a monarquia naquele momento havia caído e era a ascensão de um novo período brasileiro, que era a República do Brasil. Uma das grandes curiosidades com a proclamação da República no dia 15 de novembro é que no centro da nossa bandeira está escrito Ordem e Progresso. A maioria dos republicanos, apesar da igreja católica ser contra os ideais da monarquia, mas a maioria também dos republicanos eram maçons. E o nome Ordem e Progresso vem também dentro da maçonaria. Foram os maçons e foi a maçonaria que tinha como lema na época Ordem e Progresso. Então ele coloca como símbolo da república proclamada a bandeira que é escolhida e o nome Ordem e Progresso, que era um lema da república. Bom, então hoje a gente viu um pouco sobre a crise da monarquia, como o Brasil perde esse sistema de governo, deixa de ser monarquia e passa a ser república com a queda do governo da monarquia, justamente por conta da igreja, que era a religião, o sistema econômico, a nova classe que estava ressurgindo no Brasil e também com os militares, todos insatisfeitos com a forma de governo da monarquia. E também com os boatos da corrupção que estava havendo dentro da monarquia, entre todos os reis, príncipes, era muito grande na época. E também porque a monarquia estava entrando em crise não só no Brasil, mas também várias colônias espanholas ou estados ou países que eram colonizados por espanhóis estavam também conseguindo a sua independência da coroa na época e se declarando república. Os últimos anos da monarquia brasileira, justamente com a crise da monarquia, a ascensão da república e a entrada de Marechal Deodoro, que foi o golpe final, para destituir Dom Pedro II e declarar república no Brasil. Os militares que ficam insatisfeitos com a criação da Guarda Nacional no Brasil e se sentem colocados de lado em todas as decisões que antes eles faziam parte, também um dos motivos para a república ser proclamada no Brasil. A classe média urbana, com a abolição da escravatura, já não tinha mais por que ter os donos de terra e os donos de escravos na época. Então, a monarquia também não favorecia essa classe média que estava em grande ascensão no Brasil na época. A igreja e a questão religiosa, que o Estado tinha grande influência, inclusive poder de decisão sobre a igreja, e isso fez com que a igreja se levantasse contra a monarquia. Então, por fim, no dia 15 de novembro de 89, a república é proclamada. Bom, essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado e até a próxima.